Fala galera, eu sou o Lucas Gabriel, esse é um site e blog e hoje a gente vai entrevistar o Elge que trouxe o seu lançamento aí uma música aí que promete abalar as estruturas da cidade conta pra mim como que tá esse coração aí pra esse lançamento como que tá essa emoção toda Bom, primeiramente muito obrigado por participar aqui, muito obrigado pelo convite tô muito feliz, empolgado pro lançamento é um lançamento que será minha primeira música em carreira sola a ser lançada uma música chamada Flores pra Enfeitar e o que promete é, eu acho que é essa reflexão que a música tem sabe, a música tem a proposta de você ter a mente sempre pensante como uma ferramenta de mudança do coletivo então a música chega pra mostrar um pouco que há outras possibilidades que a gente consegue, através do som, através da música perceber um pouco mais sobre o que é imposto assim pra gente Bacana! E como que é pra você a primeira música da carreira solo que peso isso traz pra sua carreira em si? Conta pra gente Então cara, como primeira música eu acho que o peso traz mais na questão de ansiedade, sabe? de você aplicar uma carreira que já vem a carreira musical dedicada a música a 17 anos passei por vários projetos, eu acho mais esse peso da ansiedade meu de construir um novo formato uma nova roupagem, uma nova forma de abordar a audiência, de apresentar as minhas letras também de uma outra forma infelizmente ainda não podemos ter shows presenciais mas doido pra voltar, pra poder de fato vir ao palco e poder levar esse projeto, sabe? apresentar as músicas autorais e experienciar essa troca que o palco proporciona pra gente E qual que foi assim a sua fonte de inspiração pra essa canção? O que que te levou emocionalmente ou até mesmo de experiências da vida, né? compor essa obra de arte? Então cara, na verdade não tem uma inspiração em si normalmente as minhas composições elas vêm quando eu quero escrever alguma coisa eu tento pra escrever alguma coisa e automaticamente as palavras vão tomando formas, vão tomando melodias e muitas das vezes depois que eu escrevo que eu vou notar sobre o que que eu tava querendo falar naquele momento, sabe? Muitas das vezes isso me toma até como um certo espanto assim, fala, olha só, eu quis dizer sobre isso, sabe? depois quando eu vou analisar a letra mas claro, teve várias questões que, várias vezes, isso já veio antes, sabe? eu quero escrever sobre determinado tema e eu escrevi sobre determinado tema porém, essa música, Flores pra Enfeitar é uma música que surgiu dessa maneira inesperada mesmo de compor, de sentar pra compor e os versos irem se formando e a música se construindo Que bacana! E quais que são as suas fontes de inspiração musicais? Bom, eu tenho muitas referências assim como muitas pessoas, assim muitos artistas acho que todos nós, como pessoas e como músicos temos muitas referências, né cara? tanto referências artísticas como referências de pessoas que estão ao nosso redor referências de experiências que a gente já participou e tal eu tenho com muita referência na hora de escrever, na hora de compor as minhas letras eu gosto muito do jeito que Benegão escreve, sabe? ele é um cara que me virou a chave já falei isso algumas vezes é um cara que me virou a chave na hora de escrever pelo fato de ele colocar nas letras dele alguma coisa de modo a querer transformar as pessoas que ouvem querer mudar e possibilitar esse ouvido essa escutativa do ouvinte de ouvir aquela música, apreciar a obra, claro, né? que também tem esse intuito da pessoa ouvir e experienciar aquele momento musical mas também causar essa reflexão no ouvinte eu acho que isso é extremamente importante e ele é um cara que usa isso de uma forma uma maestria gigantesca e ele me inspira muito na hora de escrever e a respeito de melodias a respeito de estilo musical é um cara que eu sou muito fã é o Chris Cornell que é o vocalista do Audio Slave gosto muito de bandas como Rio de Janeiro e The Machine Foo Fighters gosto muito de ah cara, tem uma parte de gente que eu gosto de ouvir no nacional eu gosto muito de Nat Roots, Charlie Brown gosto de Rapa então vem muita coisa de toda essa trajetória sabe, musical ao longo da minha vida de todas as bandas que eu já participei das pessoas que eu conheci então as influências vem permeando de vários lados tanto no musical quanto no pessoal também que bacana eu vi nas mídias sociais que você estava produzindo um clipe isso para essa música, né como que foi essa gravação quando que a gente vai ver esse lançamento aí ele vai ser junto agora com esse single ou vai ser algo mais separado você vai lançar depois mais à frente então a experiência de produzir um clipe foi incrível assim eu nunca tive essa experiência de produzir tanto o clipe quanto o roteiro junto sabe, essa relação junto assim eu tive como um grande parceiro e diretor foi o Pedro Kiron que juntos a gente conseguiu elaborar um roteiro em tempo recorde assim, diz ele porque eu não estou ligado muito nesse rolê ele falou que foi em tempo recorde e a gente fez o roteiro em 3 horas filmando em uma diária o clipe ele ele retrata e passa em vários cenários da cidade de fora ele é feito todo todo no externo todo urbano e tal e queria justamente retratar mostrar esses contrastes né cara das diferentes partes da cidade e o lançamento ele vai vir em sequência ao single primeiro eu vou lançar o single e na sequência eu vou lançar o clipe eu acho que dessa forma prolonga um pouco mais assim o lançamento o lançamento sabe você consegue a custa o consumidor pra poder te acompanhar nesse storytelling exatamente legal eu quero mostrar isso focar na letra e depois focar na imagem sabe e não mostrar os dois de uma vez acho que se divide um pouco a tensão vamos por partes sabe legal teria como você mostrar pra gente um trechinho da música claro com certeza então fica ligadinho que agora vai rolar um efeito e você vai ver ele tocando só um instante então agora vamos de música galera manda bala o pensamento e a sua voz responsáveis pela solução não 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 deixe de pensar se baixada vira zona surba guidade destrai está na novela margem sempre vai faltar rá tá 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 tata tá incansáveis programados sistema todo articulado trouxe flores pra enfeitar Trouxe flores pra enfeitar Mas meu amor não quis receber Enfeitei a casa inteira Flores, girassóis, girassóis, girar Oh, mundo, girar Oh, mundo, girar Oh, mundo, girar Oh, mundo Muito bom! Obrigado Massa demais! E como que tá os planos para o futuro? Depois dessa mega música, esse lançamento aí do clipe O que mais aí vem pela frente que a gente pode esperar da sua carreira Que tá começando aí, né? Essa nova fase, essa carreira mais intimista Ao mesmo tempo, cheia de brilho, cheia de vida Muito obrigado! Então, é dar continuidade da sequência ao trabalho que já tá sendo feito Fazer os lançamentos da Flores pra Enfeitar Fazer o clipe E continuar Tem outras músicas também que já foram gravadas Continuar da sequência ao lançamento E voltando a possibilidade de fazer shows Estruturar uma equipe Estruturar um evento bacana Estruturar um espetáculo bacana Pra levar a máxima qualidade pro público Com música autoral e reflexão Bacana! E tem a questão da Twitch TV, né? Como que funciona? Pra galera poder te seguir Pra galera poder acompanhar a sua arte, seu trabalho Eu vi que você tá fazendo bacanas entrevistas, né? Eu até acompanhei outro dia A gente até tava lá Pois é Dando aquela moral Mais do que merecida Obrigado! E como que funciona isso? Pra galera poder acompanhar Então, as lives da Twitch foram uma migração Pelo incentivo do Luke de Falco Eu fazia lives no Instagram desde 2018 E ele recentemente falou Elge, vai pra Twitch Você tem tudo a ver com o Twitch Suas lives tem tudo a ver Corre pra lá Então eu tenho uns 2, 3 meses que eu já tô na Twitch já Com duas lives semanais Toda segunda, 7h30 Eu tenho uma live chamada Arte por Toda Parte Onde eu convido músicos e artistas independentes Pra gente bater um papo totalmente informal Falar de música E estreitar as relações Criar pontes mesmo Entre músicos e artistas Que eu acho fundamental Principalmente na carreira independente E toda quinta-feira Chama live de quinta São 10 músicas autorais atualmente Onde eu toco de 9 às 10 10 músicas E interage com o pessoal A gente conversa Bate um papo A gente discute sobre a música Sobre as letras E estreita também A relação do artista com o fã Com o público Então é sempre muito bacana Essa troca assim Que a Twitch proporciona Com uma qualidade muito bacana Tanto de áudio Quanto de vídeo também Fica com o convite Quem quiser assistir as lives de quinta E as lives Ache por Toda Parte Na Twitch No meu canal do Twitch Chamado Elge Oficial Só colocar lá o que você acha E tem a questão também Do pessoal que tem Amazon Prime Como que funciona Exatamente Se você tem a sua conta Amazon Prime Você consegue se inscrever No meu canal do Twitch De forma totalmente gratuita E essa inscrição Ela gera uma monetização Para o canal E além de você conseguir Vários benefícios Assim No canal Você consegue trocar Seus pontos por áudio Você consegue trocar Seus pontos por emote Assistir a live Sem propagandas E tudo mais Tem muita coisa bacana E que você pode Estar ajudando A ser independente Ajudando o canal E contribuindo Com a música De alguma forma Que massa Que massa Só para a gente confirmar A galera pode escutar Essa música fantástica Esse seu trabalho Com chave de ouro Que você está abrindo Essa nova fase da carreira A galera pode escutar Em quais plataformas De streaming Então Vão estar disponíveis Nas principais plataformas De streaming Vai estar disponível No Spotify No Deezer Na Apple Music No Tidal Nessas principais plataformas No Youtube Também vai estar disponível O Tid Stream Exatamente E em todas as outras Principais plataformas É só colocar lá Elge Flores para enfeitar Que você vai conseguir Acessar aí E ouvir Cara Que honra Que honra Poder te entrevistar Mais uma vez Depois daquele perfil Que nós podemos Acompanhar um pouco De toda a sua carreira Você havia saído De uma banda Super bacana E indo para um projeto Ainda mais legal Um desafio Exato Então a gente só deseja O melhor A gente deseja o sucesso A galera do Insight Já curte seu trabalho Já compartilha Então que continue Curtindo e compartilhando E fazendo sua carreira Crescer mais e mais Muito obrigado Você merece muito Muito obrigado Muito obrigado Eu sou o Lucas Gabriel Esse foi uma entrevista Que eu espero que seja Mais uma de uma nova série De entrevistas Que a gente está gravando Aí para você Nosso ouvinte Nosso telespectador Nosso internauta Nosso caro Insight Exatamente E hoje A porta está sempre aberta Para você Aqui no Insight Blog Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Eu que agradeço Muito obrigado Lucas Obrigado pessoal Toda audiência aí E se quiser acompanhar mais Sobre o meu trabalho Em qualquer rede social Você consegue me achar Só colocando Elja Oficial E em qualquer lugar Facebook, Instagram Youtube Nas plataformas digitais Vai estar aqui Na descrição também Do vídeo Maravilha Vai estar aqui Nos créditos Logicamente A magia está aqui Para aparecer É isso aí Vem com nós E fica bem Com muita música E reflexão Na mente E no peito E vamos que vamos Que está acabando Na pandemia Ou agora Amém Valeu pessoal Valeu Fui Obrigado mano Tamo junto Valeu galera Show E aí E aí E aí